Hoje é dia 30 de outubro e vou apresentar as cartas que estão comigo e amanhã ou segunda irão para o monte ser queimadas e o ritual estará terminado, tá? A partir de agora todas as cartas que chegarem ficarão para a campanha do ano novo, novembro, dezembro e janeiro, tá certo? Então eu vou apresentar as cartas que estão comigo agora, hoje é quinta-feira, dia 31 do 10, essas cartas estão comigo em outubro, setembro, desde agosto, tá? Então vou apresentar para vocês as cartinhas, veja se sua carta está conosco, se ela não estiver até ela deve estar nos correios, né? Ou ela foi queimada da outra vez, há dois meses atrás, dois, três meses atrás, tá? Se ela não estiver comigo agora, você mandou agora, então elas estão no correio, que eu vou tirar elas amanhã, sexta-feira, tá bom? Mas só que essas cartas, que eu vou pegar elas no correio sexta-feira, amanhã, elas ficarão comigo até janeiro, que é a campanha do ano novo, que vem aí, aguarde, fique atento, maiores informações na descrição desse vídeo agora, tem aí a campanha do ano novo, tá bom? Como participar, tem os links, como é que vai ser a campanha, qual é o texto que vai ser usado, é o Salmo 126. Pois bem, eu abençoo estas cartas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu entrego nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, todas todas estas pessoas que mandaram suas cartas, se sacrificaram fazendo elas, mandaram suas ofertas, as suas bênçãos, suas fotos, então eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus visite cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito de Deus, eu lanço na Tua presença cada carta que está comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem faz milagre é Deus, grande é Deus, todo homem é pequeno, mas grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Grande é o Senhor, em que temos a vitória, da vitória a este povo, da vitória a este povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada carta que está comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E ora um Pai Nosso, abençoando estas cartas. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bendita seja todas estas cartas, em nome do Pai, do Filho e do Divino e Espírito Santo de Deus. Amém. Eu abençoo a todos vocês também que estão assistindo, em nome de Jesus e todas essas cartas. Vamos ver a primeira carta, vamos dar uma olhadinha. Francisco Souza e Silva de Teresina Piauí. Francesco, ó, você dê uma olhadinha aí se sua carta está aqui, tá? Se ela não está, porque ela foi queimada antes, três meses antes, eu apresento. Pra você achar a sua carta, é só você colocar a carta no monte, aí você coloca mês de outubro, setembro, julho e joiço dia 6. Aí vai apresentar o vídeo, eu apresentando a sua carta, tá? Vamos dizer que você tem enviado a sua carta em junho, aí você coloca cartinha no monte, mês de junho, joiço dia 6. Aí eu apresento o vídeo que eu mostro as cartas do mês de junho. Agora é o mês de agosto, setembro e outubro, tá bom? Se alguém colocar carta no monte, mês de agosto, aí vai aparecer esse vídeo que eu estou falando, tá bom? E assim fica ótimo pra gente apresentar, mostrar a sua carta. A segunda parte desse vídeo é lá no monte, né? Nós vamos pro monte e aí é a segunda parte. Aí lá nós mostramos, mas não lemos, não mostramos muito bem a carta, a casa do vento e queimamos e oferecemos a Deus os pedidos que foram feitos, que Deus atenda a todos. Vamos lá? A primeira carta é de Francesco. Francisco Souza e Silva do Piauí. Tá aqui, Francisco, a sua carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Maria das Graças dos Estados Unidos. Passa aqui, pronto, aqui. Mais pra cima, aí. Mais pra cá. Aí, pronto. Pronto, aí. Eu acho que é uma coisa que me picou. Pronto, aqui ó. Ó, Francisco do Piauí, né? Ele mandou sua carta, a sua bem-cumba, está aqui conosco, tá? Francisco, está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Maria das Graças dos Estados Unidos. Maria das Graças Gurgel. Maria das Graças Grace. Ô, Grace, está aqui sua carta em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Maria das Graças Gurgel. Grace, mora lá nos Estados Unidos. É membra antiguíssima do nosso canal. Que Deus abençoe. Está aqui, ó, a sua carta em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ela já está há alguns dias conosco, tá? Ana Cristina Mendes Silva, do Campo Limpo, São Paulo. Ana Cristina Mendes Silva, de Campo Limpo, São Paulo. Está aqui sua carta em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Vai para o monte. Nazira Martins, da Germânia. Nazira, lá da Alemanha. Ô, Nazira, está aqui, Nazira. A gente ficou de conversar. Nazira, este mês é um mistério muito grande. Eu quase não conversei com ninguém, assim, por telefone. Está aqui sua carta. Nazira Martins, Alemanha, Germânia. Está aqui, ó, sua carta. Tá, Nazira. Nazira, está aqui sua carta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está abençoada a sua carta. Francisco Souza e Silva, a outra carta sua. Nós estamos com duas cartas suas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Está aqui sua carta, ó. Fernando Caldas. Fernando Caldas. Será que ele mandou alguma moeda? Fernando Caldas. Fernando Caldas. Está aqui, Fernando, ó, sua carta. Seu voto está aqui conosco. escrito, é, com lápis grafite. Está aqui, ó. Tá? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo Fernando Caldas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Rosângela Lopes de Fortaleza. Maria Rosângela Lopes de Fortaleza. Está aqui sua carta conosco. Ela está subindo um monte, descendo um monte. Mas esta semana, daqui para segunda-feira, iremos levar ela definitivamente, fazer o ritual da queima das cartas, tá? Aqui, ó. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Maria Rosângela Lopes. Está aqui, Maria. Deus abençoe em nome de Jesus. Núbia Rosa. Núbia! Núbia Rosa. Eu abençoo Núbia Rosa Santa Mônica. Mas ela não diz da onde. Não tem o Estado, não. Tem só o CEP. 38408144. Núbia Rosa. Está aqui, Núbia, ó. Sua carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Maria Rosângela Lopes, novamente. Maria Rosângela Lopes, a sua segunda carta está conosco, tá? Está aqui a sua carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando pegamos a carta, essa carta representa a pessoa. É. Você colocou a sua letra, né? A sua energia nessa carta. Então, essa carta, ela representa você. As pessoas são visitadas pelo poder do Espírito Santo. É. E você colocou a carta, colocou a foto, fez a oferta, mandou, cartas lindas, nos abençoando. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Então, essas cartas são importantes, porque elas representam a pessoa que fez ela. Tá? Gisele Bruna de Lucena Pereira. Gisele Bruna. Lucena Pereira. Tá aqui, ó. Mas não diz o Estado. Diz só o CEP. Gisele Bruna. Lucena Pereira. Será que é Gisele Lucena? Peraí, deixa eu ver. Eu acho que é do Recife, né? Deixa eu ver aqui. É. Que é irmã de Carelli, Lucena. Me diz o CEP. Uma aliança bendita. Tá aqui. Cadê o CEP? O CEP é... 54-160. 54-168. Certo. Aliás, 54-1. Isso aqui é o quê? Olha aí. É 168? 16-0449. Pronto. Vamos ver aí. Eu acho que é Gisele Lucena que tá aqui. É. Porque é Gisele Bruna de Lucena Pereira. Tá aqui, ó. Sua carta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pronto. É ela mesmo. Gisele Lucena. Quem é Gisele? É irmã de Carelli. E quem é Carelli? É irmã de Gisele. E as duas? Amiga de Bete. Gisele Bruna de Lucena Pereira. Tá aqui, ó. Já Boatão dos Guararapes. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ricardo Vicente do Nascimento do Rio de Janeiro. Ricardo Vicente do Nascimento do Rio de Janeiro. Ricardo Vicente do Rio de Janeiro. Sua carta está aqui conosco. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Maria Rosângela Lopes. Mais uma carta sua aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Rosângela Lopes. Elayne Aguiar Silva. Elayne Aguiar Silva. Do Ceará. São Domingos. Do Ceará. Está aqui conosco a sua carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Está abençoada. Cristiane Márcia Gomes Félix. De Taguatinga do Norte. Taguatinga do Norte. Cristiane Márcia Gomes Félix. Está aqui. De Taguatinga do Norte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo. Cristiane Márcia Gomes Félix. Eu te abençoo. Rita de Cássia Alves. Rita de Cássia. Muito obrigado. Você sempre participa das nossas campanhas. Eu te abençoo com toda a minha fé. Rita de Cássia Alves. São Paulo. Está aqui sua carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Crisleine Coutinho de Cruz das Almas Bahia. Crisleine da Bahia. Crisleine Coutinho de Cruz das Almas. A gente passou nessa cidade de Cruz das Almas Bahia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É no bairro Baixinha da Vitória. Olha. Deus te abençoe. Crisleine Coutinho está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Crisleine Coutinho está abençoada. A de Noelia dos Santos Adorno. A de Noelia dos Santos Adorno está abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simone Nobrega dos Santos, de Vila Velha e do Espírito Santo. Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha do Espírito Santo, Simone Nobrega dos Santos. Olha a sua carta aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem um bocado de dizeres dentro aqui, está vendo? Está tudo aqui. Foto, está tudo aqui. Foto não tem não, só tem carta. Está aqui a sua carta. Eu te abençoo, viu? Simone Nobrega dos Santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simone Nobrega dos Santos. E Uri Tosi, Zumerli Rangel, de Vila Velha e do Espírito Santo. Vila Velha e do Espírito Santo. E Uri Tosi, Zumerli Rangel, de Nova Ponta Fruta, Vila Velha e do Espírito Santo. Está aqui a sua carta. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Uri Tosi, Zumerli Rangel, está abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Flávia de Oliveira Luiz, também de Vila Velha e do Espírito Santo. Flávia Oliveira Luiz, de Vila Velha e do Espírito Santo. Está aqui a sua carta conosco. Eu abençoo Flávia de Oliveira Luiz. Está abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Tatiana Teixeira Leal, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Aqui, Tatiana Teixeira Leal, feitosa, de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Pernambuco. Está aqui, ó. Sua carta em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu te abençoo Tatiana em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Maria Rosângela Lopes de Fortaleza. Mais uma carta sua. Maria Rosângela Lopes. Sua carta está conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Seja bendita a tua vida. Aqui é Madésimo M. Lima, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. É Mo... É... Moema? Ou Joelma? Não, é Moema. Não estou entendendo a letra. Mas está aqui, ó. É Parnamirim, Rio Grande do Norte. Está aqui a sua carta, tá? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Está reconhecendo aí a sua carta? Pronto. É de Parnamirim, Rio Grande do Norte. É... É... É o Joelma... É... M Lima. Está aqui. Está até o telefone dela aqui, tá bom? Muito obrigado. Jesus te abençoe. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Francine. Francine, Provencine Tolentino Bittencourt. Está aqui. E de Santa Catarina. Olha aí. É Itajaí. Olha, Itajaí. Francine. Marcar para nós quando estiver lá em Itajaí. Passa lá em Francine. Francine. Francine, você tem o meu zap? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu abençoo Francine. Graças a Deus, Francine. Não há um mês que não chegue uma carta sua, viu? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lucilene Santos Paulinho de São Paulo. Lucilene Santos Paulinho de São Paulo. São três cartas aqui, ó. Três cartas. Está vendo aqui, Francine? Ó. É... Lucilene. Que letra linda. Não é. Olha. Não é perfeita essa letra, ó? Não é. É mais perfeita do que máquina. Ó. Está aqui a sua cartinha. Olha que letra linda, olha. Ó. Está vendo? Está abençoado suas três cartas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração de Jabez. Pastor João Wilson de Assis, Caixa Postal 201, Capina Grande, Paraíba, CEP 58400970. Olha aí. Lucilene Santos Paulinho. Lucilene, olha que caligrafia linda. Ela tem uma letra diferente assim, né? Desenhada. Olha que letra linda. Eu vou cobrir o endereço dela e deixar só. Olha. Olha. Obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente em nome do Pai, do Filho e do Divino e Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus esteja com você. Gabriele Ferreira Silva Santos de Arapiraca, Alagoas. Gabriele Ferreira da Silva Santos, Arapiraca, Alagoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. Gabriele Ferreira Silva Santos, Amém. Ana Cristina Mendes Silva de Campo Limpo, Paulista, São Paulo. É. Ana Cristina Mendes Silva de Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Eu te abençoo, mulher de Deus, seja bendita e iluminada. Ana Cristina Mendes Silva. Está aqui. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Vanessa Cavalcante de Imperatriz Maranhão. Vanessa Cavalcante de Imperatriz Maranhão. Está aqui a sua carta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Caixa Postal 201. Vanessa Cavalcante. Francisco Sols e Silva. Novamente, Francisco, mais uma bencumba, que é para quebrar macumba. É um ritual feito para quebrar os feitiços. Olha aí. Francisco, Francisco Soares e Silva, de Teresina, Piauí. Aqui, ó. Teresina, Piauí. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Luísa Peila, dos Estados Unidos. Aqui é? Aqui o nome dela. Luísa Peila, dos Estados Unidos, das Américas. Está aqui, ó. Está abençoada sua cartinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luísa Peila. Deus te abençoe, Luísa. Está aqui sua carta, tá? Muito obrigado. Jesus te ilumine com toda a luz no teu caminho. Eu abençoo estas cartas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu canto, eu canto o Salmo 23, sobre estas cartas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Eu abençoo estas cartas e todos vocês que estão me assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai dentro destas cartas, visita cada pessoa que passou horas escrevendo estas cartas. Sim, Senhor, o esforço que eles fizeram. Espírito de Deus, abençoa cada um os pedidos, as orações, os clamores, as quebras de feitiço, os pedidos. Deus, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor não nos ajudar, quem é que vai nos ajudar? Se o Senhor não nos ajudar, quem é que vai nos ajudar? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada pessoa que escreveu sua carta, que colocou no papel a sua esperança. A esperança da transformação, da cura divina, da prosperidade. Senhor, tem de misericórdia de nós. O Senhor veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Em nome de Jesus, eles fizeram isso, Senhor, porque eles confiam em Ti. Cada pessoa que escreveu estas cartas, eles fizeram porque eles confiam em Ti. Então, tem isso, Senhor, como fé. Em nome do Senhor Jesus, fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo estas cartas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo com três Pai Nosso. Um para Deus abençoar o corpo. Outro para Deus abençoar a alma. E o outro para Deus abençoar o Espírito dessas pessoas que escreveram suas cartas no mês de agosto, setembro e outubro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Primeiro, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abençoa o corpo, a carne, a vida, a vida financeira, a saúde de cada pessoa que escreveu estas cartas, Pai. Segundo o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoa a alma dessas pessoas. Enche elas de alegria, de paz, felicidade, esperança, bons sentimentos. Arranca a depressão, joga fora. Faz com que a alma dessa pessoa brilhe com cor de prata. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Brilha, estrelinha, brilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Espírito. Vem sobre a alma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem. Em nome do Senhor Jesus. Brilha, brilha. Faz ela brilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora o terceiro Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Que o nosso espírito esteja livre para voar. Que o nosso espírito seja desbloqueado. Que ele tenha poder e força sobre a matéria. Aumenta, Senhor, a nossa comunhão com o Espírito. Aumenta a nossa comunhão da carne, da alma e do Espírito. Nosso corpo astral. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a alma de cada um destes. Que escreveu suas cartas. Diga amém. Amém e amém. Por favor, eu queria que você que está assistindo essa live. Que estamos ao vivo. Eu queria que você dissesse. Diga assim comigo. Eu estou assistindo. Eu abençoo essas cartas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita com poder estas pessoas. Você pode dizer isso? Visita com poder estas pessoas das cartas. Você pode orar um Pai Nosso por elas? Pode? Hã? Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam benditas estas cartas. Amanhã, sexta-feira. Ou sábado, domingo ou segunda. Estaremos no monte com todas elas. Queimando elas. Na presença do Senhor Jesus. Tá? E será em uma live. É a segunda parte. Hoje é a primeira parte onde a gente apresentou. Se você chegou agora, dê uma olhadinha. Se sua carta está aqui. Tá? Se ela não está aqui, ela vai estar no correio. Tá? E eu vou pegar elas amanhã. Mas só que essas cartas que eu vou pegar no correio, elas vão ficar comigo até janeiro. Tá bom? É até bom que a gente ora mais, né? Aí nós ora mais. Em nome de Jesus. Então, Deus vos abençoe e vos ilumine. Todas as cartas que irão chegar agora, irão fazer parte da campanha do ano novo. Tá? A campanha do ano novo será lançada no monte. Daqui para terça-feira. Mas já está as informações. Para você mandar a sua carta, já está aqui na descrição do vídeo. Tem a informação escrita. E tem três links. que explica direitinho como vai ser a campanha esse ano. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito todo aquele que escreveu esta carta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.